Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o deputado Napoleão Bernardes falou em tribuna sobre as políticas públicas voltadas para a qualificação profissional no Estado. O parlamentar destacou dados do Observatório Nacional da Indústria, que revelam que até o ano de 2025 será necessária a requalificação profissional de cerca de 800 mil trabalhadores, levando em consideração os novos postos de trabalho já existentes e as mudanças na economia. Entre as políticas públicas, o deputado destacou o programa Entra 21 de Blumenau, que oferece qualificação em tecnologia e comunicação. A perspectiva é que em 2023 haja geração em Santa Catarina de mais de 6 mil empregos na área da tecnologia de formação. Até 2025, novos 20 mil empregos devem ser gerados nessa área e com valores agregados muito alto. Para isso, é importante que haja a qualificação profissional das pessoas e eu trouxe à tribuna um exemplo de parceria público-privada, que é o programa Entra 21 de Blumenau, que ao longo da sua história já capacitou mais de 6 mil jovens com 80% de empregabilidade e a maioria absoluta desses jovens no primeiro emprego, primeiro trabalho, recebendo mais que a soma dos seus pais. O que significa dizer que a qualificação profissional é um passaporte seguro para boas oportunidades no mercado de trabalho. Segundo o parlamentar, vários indicadores nacionais apontam Santa Catarina como um dos estados com as menores taxas de desemprego do país. Segundo ele, o grande desafio da nova agenda econômica é aumentar a massa salarial dos trabalhadores catarinenses, por meio de programas de requalificação profissional. Legenda Adriana Zanotto